Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo trago um resumão da fazenda a vocês. Vou mostrar como foi a prova do fazendeiro de ontem vencida pela Carol Narezinho. Durante a prova, Lidy insinuou uma possível manipulação e nas redes sociais os internautas também perceberam e reclamaram bastante acusando a Record de ter feito uma prova manipulada. Já na sede, Carol cresceu para cima de Rodrigo e Mirella deu piti por conta de uma atitude de Lidy. E por fim, vou atualizar vocês com a enquete da roça de hoje pessoal. Mas antes de continuarmos, peço que deixe o gostei no vídeo pois é muito importante para nos ajudar. Se não for inscrito no canal, peço que se inscreva e ative o sininho das notificações. Agora só uma perguntinha rápida galera. Na roça formada entre Luisa Ambiel, Lidy Lisboa e JP Gadelha, quem você elimina? Comente aí embaixo com a sua opinião. Já na noite de ontem tivemos a segunda prova do fazendeiro na Fazenda 12. E a prova funcionava da seguinte maneira. Os peões, com o auxílio de um moedor de cana elétrico, tinham que moer algumas canas para encher um balde com o caldo. Após isso, tinha que transferir para uma canaleta e com a boa mira acertar em outro balde distante para liberar uma letra. No total, eles tinham que liberar 10 letras para formar a palavra fazendeiro. Quem fez isso com mais agilidade foi a Carol Narezinho, que venceu a prova e é a nova fazendeira. Após isso, nas redes sociais, os internautas acusaram a produção de manipulação. Tudo começou quando Mion perguntou para a Lidy o que aconteceu que ela ficou em último lugar. Lidy então disse que ficou sem entender também, pois a prova era bastante simples. Lidy então revelou que as canas que estavam disponíveis para ela eram muito finas e, consequentemente, tinha pouco caldo e levava mais tempo para encher o balde. Lidy então deu a entender que as canas de Narezinho tinham muito mais caldo e, portanto, foi muito mais fácil dela vencer a prova. Já nas redes sociais, muitos internautas se mostraram indignados com essa possível manipulação. Um internauta disse Que prova manipulada é essa, hein? Todo mundo sabe que essas máquinas de moer cana têm regulagem. A cana na máquina da Carol passava reto. Na máquina do JP e da Lidy ficava enroscando. Que estranho, né? Já outro internauta disse Essa foi a prova mais manipulada da história da fazenda. KKK Quem não percebeu? Esses moedores com certeza tinham velocidades diferentes. Não tinha nenhum elemento que necessitasse destreza dos competidores. Palhaçada. Mas e aí pessoal, vocês acham realmente que a prova foi manipulada? Qual a sua opinião? Peço que deixe aí nos comentários, tá bom? Já na volta para a sede, Carol gritou bastante e comemorou com a Jaque e o Mariano. E aproveitou também para cutucar Rodrigo, dizendo Quem não tem sangue nos olhos? Fala aí, Rodrigo. Agora eu consegui te mostrar que eu tenho sangue nos olhos? E Rodrigo respondeu Você não tem que me provar nada. Foi o que eu te falei de manhã. Tudo o que eu te falei se transformou e você voltou mais forte. Já no quarto, Mirella reclamou de uma atitude de Liddy Barbosa. Mirella confessou as colegas de confinamento ter ficado chateada com a postura da atriz, de não ter dado atenção para o seu abraço. Fui abraçar a Liddy para dar boa sorte. Sabe o que ela fez? Virou as costas. Ela fez um discurso nada a ver. Acho ela meio perdida aqui. Eu sempre achei ela afastada. Acho que ela será a eliminada de amanhã. Confessou Mirella. Mas e aí? Quem você acha que será o eliminado? JP, Luisa ou Liddy? Já comenta aí embaixo. Pessoal, agora eu vou mostrar a vocês como está a enquete da roça para atualizar vocês com os números, tá bom? Na enquete do site UOL, temos um total de 21 mil votos. Liddy Lisboa está com 36% dos votos para ficar. Luisa Ambiel vem logo atrás com 36,67% dos votos. E JP Gadelha está sendo eliminado com apenas 26% dos votos, pessoal. E aí? Para quem você está torcendo? Deixe o seu comentário aí embaixo. Não se esqueça também de se inscrever no canal e de deixar o gostei no vídeo, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.